O Farol, o novo terror de Robert Eggers, Robert Ears, que é o mesmo diretor de A Bruxa, um filme que deu o que falar em 2019, estreia nos primeiros dias nos cinemas brasileiros de 2020. Mas e aí, é realmente um grande terror? O Robert Pattinson, o nosso novo Batman, manda bem, não manda, como é que está William Dafoe? E afinal, o Kikaralíneos é aquele fenal? Vem comigo que vai ter alguns spoilers, mas só no final desse vídeo. Então eu vou avisar direitinho pra você, mas por agora, vem comigo que tem aqui a crítica. O Farol, o filme do Robert Eggers, é um cara que realmente ganhou muita fama aí nos últimos anos, principalmente pelo seu trabalho em A Bruxa, um dos melhores filmes de terror que saíram realmente nos últimos anos. O Farol, chamado Lighthouse, em inglês, é uma produção da RT Features, que é uma produtora brasileira. É um filme que conta a história de duas pessoas, de dois caras que ficam, que estão em uma ilha onde tem um farol, e eles ficam presos lá por algum tempo, e o filme explora a evolução da relação deles e muitas outras coisas que acontecem. A sinopse do filme é basicamente essa, o filme é estrelado pelo Robert Pattinson e também pelo William Dafoe, e só existe eles dois no filme, basicamente, tem outras pessoas, mas aparecem muito pouco. O filme é todo filmado em preto e branco, né, e tem uma trilha sonora fortíssima, uma fotografia mais forte ainda. E é um filme que se baseia não só no terror psicológico, naquele terror de cabana, claustrofóbico, mas principalmente em mitos, em lendas, no psicológico e na loucura do ser humano. Sem entregar muitos spoilers ainda, eu diria que esse é um filme que mostra uma evolução do Robert Higgins em muitos, em muitos aspectos. Acho que o roteiro desse filme, ele é, pra começar, uma coisa muito importante, tá? Pra começar não, já aqui no meu, mas muito importante. Esse não é o típico filme de terror pra todo mundo. Então, por exemplo, se você não gostou de A Bruxa, provavelmente você não vai gostar de O Farol. Se você não gosta de filmes de terror, suspense, que são muito mais baseados em atmosfera, que não se fala tanto e que não responde pra você perguntas e mistérios o tempo inteiro, e é isso, né, mérito ou demérito, mas se você não gosta desse estilo de filme, talvez O Farol não seja pra você. Ele é um filme muito mais introspectivo, é um filme que fala, que deixa as coisas na tela o tempo inteiro e tem uma crescente de tensão e de loucura muito absurda, mas que cada vez que vão acontecendo mais coisas, tudo vai ficando mais maluco. E as respostas não chegam. As respostas estão sempre, o filme, o roteiro, tá sempre te provocando pra tentar entender o que são aqueles símbolos que estão na tela. Acho que a estética do filme evolui absurdamente em relação à Bruxa. É um desafio filmar isso tudo em preto e branco numa ilha, onde o filme foi realmente filmado numa ilha, super solitária, como a gente tá vendo no filme. Só efeitos práticos, praticamente. Água o tempo inteiro na cara dos atores, muito close-up, muita filmagem dentro de uma cabana super pequena, que é onde eles ficam. Depois tem coisas no farol. Um trabalho de design e de produção pra construção desses cenários e pros figurinos e pros pouquíssimos figurinos e pra maquiagem dos dois atores impressionante. Um filme que tem uma produção de baixo custo, evidentemente, né, comparado a grandes blockbusters, mas que tudo é feito de uma maneira super meticulosa e que a partir de uma fotografia, de uma filmagem muito bem feita e muito cuidadosa, deixa você super dentro daquela ilha e aí você consegue ficar dentro daquele clima cheio de sujeira, um clima super mal educado, cheio de fumaça. O clima vai mudando dentro, o clima mesmo, a temperatura vai mudando dentro do filme e a fotografia te mostra isso, mesmo sendo preto e branco. Então o jeito de te ambientar naquela tensão daquela ilha é um dos grandes méritos desse filme. E claro que tem que falar dos dois atores, o Robert Pattinson, pra quem tinha qualquer dúvida do talento desse cara, eu acho que mais uma vez ele vai lá e mostra como ele é um baita de um ator. Ele não só manda muito bem na hora do texto, que é super bem escrito, nos diálogos que ele tem junto com o Willian Dafoe, mas na transformação e na loucura que ele vai mostrando ter junto com o seu personagem. Ele realmente tem uma cara de psicopata, de doido, maluco, que vai combinar muito bem com o Bruce Wayne. E ele, cara, é impressionante como são sutis, as cenas são bem sutis, onde ele vai realmente ficando maluco, né, de uma vez por todas. E o olhar do Robert Pattinson é um negócio muito impressionante, que ele parte de um olhar super morto, de um cara quase sem vida, pra uma loucura absurda quando ele começa a enfrentar, realmente, as transformações ali do final do filme, junto com o Thomas. Mas, no fim das contas, o Willian Dafoe é o que também faz o Robert Pattinson se alavancar muito, são dois, como um time de futebol, onde você tem talentos individuais florescendo realmente por causa da coletividade, eu acho que esse filme é muito isso. E aí eu não falo só dos dois atores, mas de toda a equipe, né, de fotografia, o diretor, o próprio roteirista, que também é o Igers, então, assim, tudo misturado ali com esse elenco também, tem um filme muito, muito coeso. Se eu tivesse assistido em 2009 e colocado ele em 2019, provavelmente eu colocaria ele entre um dos melhores filmes do ano. Mas aqui no Brasil só estreou, só estreia em janeiro. O Willian Dafoe faz uma baita de uma atuação, tá? Um baita de um trabalho. Fiquei deslumbrado, realmente, com o trabalho dos dois. As cenas de briga que se transformam rapidamente em cenas de conciliação. E naquele meio daquela briga, a gente começa a entender sobre o que esse filme fala. Antes de entrar agora na parte de spoiler, eu só queria dizer que, assim, é uma das melhores experiências que você vai ter sobre atmosfera, fotografia, roteiro e atuação no terror moderno. É difícil você encontrar um filme que seja feito com tanta identidade, com tanto cuidado, com mensagens subliminares, mas que estão expostas ali pra você poder discutir o tempo inteiro. Não é um filme fácil, tá? Não é um terror simples, não é um filme de grande, grande público, mas é um filme que, como a bruxa, instiga você a entender os símbolos que estão na tela e todas as lendas que eles querem discutir. Fica a dica pra você assistir, mas olha, vem comigo agora discutir o final, porque é hora de spoiler que eu quero falar. Vamos falar sobre essa história toda. O final do filme é muito bizarro. Durante todo o filme, você discute bastante o que que porra acontece naquele farol. O que que o personagem do William Dafoe tá fazendo, o que que é aquilo, se tem bicho, se não tem, se é coisa da cabeça dele, se não é. E no final, a gente vê, eu acho que ali foi aquele momento onde eu olhei pra esse filme e eu falei, cara, realmente, esse filme tá falando sobre o homem contra deuses, sobre a natureza, sobre o homem contra a natureza, e várias coisas nesse filme me mostraram isso. Então, no final do filme, a gente vê o corpo do Robert Pattinson sendo completamente destroçado e comendo seus olhos por algumas gaivotas, né? Gaivotas que ele, desde o começo, já tava irritado e que ele mata uma gaivota, e como um mau presságio é aquilo, como o William Dafoe fala pra ele, realmente as coisas vão acontecendo. No fundo, no fundo, o filme sempre joga esses mitos e essas lendas como se fossem coisas muito fúteis, que só o William Dafoe realmente acredita, mas até o jeito que ele fala é meio estranho, você não acredita, você acha que aquele ali é só história de marinheiro, história de pescador, mas as coisas vão evoluindo na cabeça do personagem do Robert Pattinson, que nunca é quem a gente acha que ele é de verdade, até chegar no final, onde ele sobe lá no farol, e depois de ter um ataque maluco, onde ele mata o William Dafoe, naquele momento você vê um cara que, teoricamente, é o humano da história, ele é o cara que tem menos experiência, ele é o jovem, ele é o cara que tá se perdendo pra aquela loucura, ele ataca o William Dafoe de uma vez e olha pra ele, em um certo momento, olhando ele como Poseidon, ou como Tritão, não lembro agora exatamente qual é o deus que ele vê ali, mas ele começa a confundir o próprio Thomas como se ele fosse uma entidade, que tá dentro daquela mitologia onde ele tá se perdendo ali naquela loucura. Mas no fundo, no fundo, eu até, cara, cheguei até a pensar que o próprio William Dafoe pode ser o Robert Pattinson mais velho, sabe? Porque você perde a noção do tempo completo ali dentro. Mas eu acho que no fundo, a mensagem que o filme veio pra mim, que eu acho que isso é muito particular, cada pessoa tem a sua leitura disso, eu acho que é mostrar como todas essas histórias, todos esses símbolos, todos esses mitos que são mostrados o tempo inteiro pelo roteiro do filme, sobre as sereias, sobre os deuses dos mares, sobre a força do oceano, essas histórias que ficam o tempo inteiro na nossa cabeça, o nosso medo, o nosso medo inconsciente, de a gente, às vezes a gente sente medo de alguma coisa e não consegue formalizar aquilo, não consegue dar uma estrutura pra aquele tipo de medo, isso é muito do que o William Dafoe fala. E pra mim, esse tipo de medo, que tem muito em livros como obras do Lovecraft, por exemplo, que aliás, tá aqui, ó, tava até lendo esse livro esses dias aqui do Lovecraft, que são os contos dele, e tem o do Cthulhu aqui, tem muitas coisas que o medo inconsciente, pra mim, é o que mostra agora no farol, né? A Bruxa, a gente tinha isso também com o Bode, né? Com o Bode lá o tempo inteiro, e aqui agora é algo que você literalmente nunca vê, porque está dentro do farol. E na hora que o Robert Pattinson chega lá no final e olha aquela luz ali, é como se ele realmente olhasse pra morte dele, pro maior medo dele. E o que que é, eu não sei. Eu sei que eu fiquei muito satisfeito dele não mostrar o que era e mostrar ele morto logo depois. Porque o que que pode ser um medo tão absurdo que faz você morrer imediatamente, né? Ou se sacrificar, ou se jogar. E é exatamente isso que ele estava procurando o tempo inteiro e não sabia. Mas eu acho que o que levou ele à beira da loucura foi esse enfrentamento de mitos, foi esse... O tempo inteiro ele está contra a natureza, a gente vê que eles falam da tempestade, mas ele vai contra a tempestade. E também tem uma coisa muito forte nesse filme que é a masculinidade dos dois, né? Eles dois são machos o tempo inteiro, homens que tentam sempre estar um à frente do outro. O farol, querendo ou não, é um objeto fálico, né? Que mostra eles estão querendo estar em via da... querendo dominar aquilo de qualquer forma. Existe também muito uma mensagem de dois homens o tempo inteiro tentando combater pra ver quem tem mais poder. enquanto o Thomas pra mim simboliza muito a parte do mito, das lendas, dos deuses e dos símbolos e o Robert Pattinson é o cara mundano, né? Aquele cara que tentou, ele tenta chegar até o sol, ele tenta chegar até a parte onde os deuses ficam, que é onde o William Duffell fica e aí quando ele chega lá ele não consegue... a cabeça dele não consegue entender aquilo que está acontecendo e ele simplesmente morre. Tudo que eu estou tentando explicar, na verdade, não é uma explicação, é uma baita de uma discussão, né? Porque isso foi muito do que eu li do filme, foi muito do que eu senti do filme. E é por isso que eu gosto de discutir esses filmes assim e eu acho legal como eles deixam a sua cabeça completamente pirada. Porque a cada tela, a cada cena, a cada momento, a cada diálogo que tinha, você muda a sua percepção do que está rolando e você começa a trazer leituras de história e de coisas muito diferentes. Eu fico muito grato que isso seja feito dentro de um cinema de gênero como um filme de terror, como é esse O Farol. Se você puder, vá assistir nos cinemas, é um filme que merece uma tela grande. Não vá achando que é um filme comum, que é um filme de sustos, que é um filme, nossa, de aberrações. Não, vou ver grandes monstros, você não vai. Você vai ver um filme que tem uma aclimatação incrível, tem parte técnica impecável, dois atores maravilhosos e um texto e uma história que vai te fazer sair pensando. A partir do momento que você está aberto a deixar a sua cabeça entender coisas que normalmente não estão sob o nosso domínio. É muito legal você saber sobre isso e você ter essa experiência assistindo O Farol. Com certeza um dos melhores filmes de terror que eu assisti nos últimos anos. Mais uma gratíssima surpresa. Espero logo, logo ver mais um filme do Robert Eggers também. Deixa aí seus comentários se você assistiu esse filme. Se você gostou desse review também, você ajuda bastante dando aí o seu like e compartilhando com seus amigos. Valeu? Um abraço e um beijo no seu coração. Tchau. 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 Tchau.